Amigas e amigos, chegamos tristemente numa marca de 500 pessoas falecidas em virtude ao coronavírus. Mais uma vez eu peço aos jovens que usem máscara, que não façam aglomerações, que respeite as leis, que respeite esse momento muito difícil que nós estamos passando. Eu sei que o jovem tem a vontade de sair, de curtir, mas o momento é muito complicado. O coronavírus está aí no Brasil inteiro e no mundo inteiro e está mostrando que cada vez mais, no nosso caso, aumentando a quantidade de pessoas contaminadas. E o Estado de Tocantins, tristemente, hoje tem 500 pessoas que faleceram em virtude à contaminação do coronavírus. Nós já temos investido muita coisa. Nós temos investido em hospitais, em mão de obra, premiando os servidores voltados ao coronavírus, ajudando os prefeitos, como Araguaína, mandando ventiladores. Como Palmas está precisando, nós estamos também já se comprometendo, que já vai mandar os ventiladores para ajudar a prefeita, ajudar a população de Palmas, como Gurupi, Augustinópolis e todo o Estado, em toda a rede do Estado, nós estamos investindo para poder combater o coronavírus. Mas precisa de ajuda, precisa que vocês colaborem, precisa, neste momento, que a nossa rede pública já está atingindo uma quantidade que, provavelmente, mais um pouco, mais um pouquinho, já não vai estar podendo atender alguém da sua família, alguém que possa precisar. Então, neste momento, eu peço encarecidamente a vocês, a toda a população, fiquem em casa, mantenham as máscaras, se precisar sair por algum motivo, cuide da sua família, porque é muito difícil para nós, neste momento, fazer uma luta sem a colaboração de todos vocês. Por favor, colaborem para a gente sair dessa triste fase que é essa pandemia que está atingindo o nosso Estado. Muito obrigado a todos vocês e um beijo no coração.